Pessoal, deu no Rigon. A Câmara Municipal de Londrina debaterá em audiência pública o projeto de lei da vereadora Sônia Maria Nobre Gimenez, que dispensa isolamento acústico para templos religiosos nas marginais das rodovias e em ruas comerciais. A audiência vai ser agora segunda-feira, dia 18, e será transmitida pelo YouTube e Facebook da Câmara. Edivaldo, por que tais igrejas fazem tanto barulho? Agora vamos criar zonas para igrejas também? Pois é, Marcelo, tema assim delicado. Eu não sei a realidade de Londrina, eu não sei exatamente nas rodovias. Até me surpreende que há templos religiosos em rodovias, onde não há adensamento de pessoas, não há possibilidade de ser construído casas de residência ou marginais. As marginais, pelo que me conta, a maioria das marginais tem casas, tem... Então, assim, eu acho que é exigência, não vejo problema de fazer exigências no local onde normalmente há cânticos, há música, enfim. Ele tem um isolamento acústico em qualquer evento, né? Exatamente, exatamente, e bares. A gente teve muitos bares aqui que fecharam em Maringá porque não fizeram o devido. Sim, daí o povo está tudo no meio da rua aí, ele com o som alto, ele dá tudo certo, né? A igreja tem que ser... É delicado, porque eu não sei a realidade de Londrina, mas acredito que é a realidade de qualquer lugar no mundo. Se você tem um lugar que provoca acima daqui a 80 decibéis, ou sei lá, tem um teto que as pessoas são aceitadas, tem que adorar, enfim... A gente simplesmente entra no bom senso, né? É mudar a lei, aí eu acho que não é só liberar, é mudar um pouco mais a complexidade da lei que regulamenta a questão do barulho. Não se trata só de não mais exigir dos tempos religiosos. Então, eu acho que é delicado, é um tema que deve estar causando polêmica, dentro da própria Câmara vai causar alguma polêmica, mas eu acho que, analisando, por favor, estou analisando de longe, sem entender a realidade que a vereadora vai propor, praticamente sou contra, né? Quem mora perto de lugares em que tem barulho na região sabe exatamente o problema que vive, né? Exatamente. Mesmo por quê? Ela quer liberar, por favor, a não necessidade de isolamento em áreas afastadas, no caso aqui, ruas comerciais e marginais de rodovias. É, mas assim, Marcelo, quando você libera, a partir do momento que existe residência, quando se autoriza a construção de residência, automaticamente a lei prevê da necessidade de instalar a cústica. Então, sim, é uma fronteira delicada, né? Porque não estamos aqui discutindo o mérito dos cânticos religiosos. Não, é o barulho. O som e o barulho que incomodam as pessoas. Sabe por quê? Porque no momento que eu quero fazer um descanso, ou estou trabalhando, ou no ambiente comercial também, estamos fazendo uma reunião, olha, está acontecendo uma oração ali, um pouco mais alta. Então, assim, como é que você vai regular isso? Nós, inclusive, aqui na própria rádio, nós precisamos do silêncio para poder fazer uma transmissão ao vivo aqui. Para mim, é uma questão de bom senso. Qualquer som? É, para mim, é uma questão de bom senso. A gente tem que sempre ter o bom senso e pensar no próximo, porque você está atrapalhando o próximo, né? É o meu limite, não pode chegar até o seu, né? É simples assim. É de se supor que lá em Londrina, como em todas as cidades, existe uma regulamentação, uma legislação que estabelece as regras de funcionamento de um estabelecimento, seja religioso ou comercial, as regras que sejam obedecidas em relação ao barulho. Pô, se você já tem uma lei que cumpra, se há legislação específica... Londrina, ela tem uma regra realmente em relação ao barulho, ao horário... Então, todas as cidades têm que ir. Não, bem aplicada, né? Bem aplicada, né? Porque você tem lá um templo religioso. Suponhamos que, posteriormente, ali, você abre uma creche ou uma clínica de repouso, ou seja lá, qualquer outro estabelecimento. Mas a marginal da rodovia pode, não precisa. Não, mas... Que bom, né? É estranho, eu achei estranho. Essa localização... Eles devem ter uma realidade, volto a repetir lá, que seja muito específica, né? É assim, talvez seja até casuística a decisão dela, para... Estou afirmando, por favor, que seja para atender especificamente alguma demanda. O que eu pensei foi naquela rodovia Celso Garcia Cid, que é uma rodovia e que tem diversas igrejas naquela rodovia que vai para o shopping. Sim, sim, sim. Pensei nisso num primeiro momento. Não sei se faz sentido. É difícil comentar, sabe, Marcelo? Porque a gente não está lá dentro da realidade, da proposta, como vai ser geograficamente, quantas igrejas... Mas é curioso. Não deixa ser curioso. Eu frequento comunidades, igrejas e comunidades religiosas desde os meus oito anos. E eu já vivi diversas experiências, porque eu já troquei, minha família trocava eventualmente. Então, eu já vivi experiências de que os vizinhos odiavam a igreja por causa do barulho, as comunidades, porque era muito barulhento, era uma gritaria enorme. E outras que os vizinhos não se importavam, porque a igreja tinha um isolamento acústico e até queriam ouvir, às vezes, bem baixinho, e queriam ir lá para poder ouvir melhor. Tudo depende. Tudo depende do tipo de som. É, é uma questão de respeito. Uma vez eu tinha um companheiro que trabalhava comigo, que uma vez eu falei cara, vamos comigo na minha comunidade, lá na minha igreja? Ele falou, rapaz, tem uma igreja em frente à minha casa que eu não aguento, parece um bando de índio. Usou essa expressão. Então, ou seja, foi uma pessoa que foi afetada de forma ruim por uma igreja. E eu já convidei pessoas, porque tem uma musicalidade muito boa, que a pessoa vai e se encanta, se apaixona, por causa que o cara está fazendo um negócio agradável aos ouvidos e tal. Entendeu? O que você acha disso, Eri? A Rê não está prestando atenção no programa. Ela está mais concentrada no celular dele. Eu escuto com o meu ouvido, eu estou ouvindo absolutamente tudo. E já dei a minha opinião, claramente. Eu não ouvia. A gente está prestando atenção, está falando uma coisa bacana aí. A gente tem que pensar em relação ao próximo, que o meu limite vai até quando chega no seu. Eu não gosto do barulho e respeito as pessoas à minha volta. Eu estou respeitoso com relação a ele. Por quê? Porque eu estou ouvindo ele? Estou respeitando? Você ficou ali no celular e nem sabe o que ele falou. Vamos seguir aqui. Ai, Divaldo, cuida da sua vida. É, mas eu tento cuidar, mas eu quero cuidar de você. Vocês estão separados, longe um do outro. Que saco! Para evitar esse tipo de conflito. Desculpa, Carlos Henrique, eu ouvi sim toda a sua história de você ter trocado dele, de igreja, da sua participação, da lei acústica que existe em lugares. Na tua fala. Com pessoas com homens. Só que me faltava, né? Isso acontece nas melhores famílias. Obrigado pela deficiência. Colocar acústica aqui também. É, vou colocar acústica e isolar você para ninguém te ouvir, aí você fica no celular. Isso, foi aqui, mais uma caixinha de vidro em mim. Eu morava no apartamento, um tonto do andar de cima resolveu comprar um sax. Bom, mas... Para aprender sax. Aliás, é um colega nosso que está aí ainda. Se o cara sabe tocar um sax, beleza. Não, não, ele não tocava. Ele estava aprendendo. Bom, imagina. Cara, era terrível. É difícil. Terrível. Não tinha busca nenhuma. Se o cara tocasse um sax muito bem, você está curtindo. Aí, ele achou que aprendeu, daí ele ia na janela. Ou dava, tipo, volta às seis e meia, sete horas. E eu não sei se ele aprendeu, porque expulsaram ele de lá ou expulsaram o sax. Espero que ele tenha aprendido, né? Ele tinha um cachorro, mas o cachorro ficou doido, velho, porque... Acabando de ouvir tudo. Aquela coisa de sax, né? Você acha que é a decina que faz isso? Eu não sei que barulho tem sax, né? Bom...